Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, falando sobre o Golden State Warriors e comentando sobre uma contratação, cara, assim, no mínimo curiosa que o time pode acabar fazendo. É o seguinte, segundo informações do Anthony Slater, lá do The Athletic, o Golden State teria iniciado conversas com o ex-treinador do Lakers, o nosso querido Darwin Ham. Exatamente, por alguma razão, o Golden State Warriors estaria cogitando pegar o Darwin Ham depois do seu ótimo, bem entre aspas, trabalho em Los Angeles. Eu espero que vocês tenham entendido a ironia, no ótimo, né, por favor. Mas assim, calma, calma, torcedor do Warriors, não precisa ficar maluco, não precisa ficar revoltado, não é que o time tá querendo o Darwin Ham pra substituir o Steve Kerr, não, não é isso. Segundo o Anthony Slater, o Warriors ter interesse no Darwin Ham pra sua comissão técnica, né, ter interesse em adicionar o Darwin Ham na sua comissão. Então, o report do Anthony Slater foi o seguinte, é o momento de dúvidas e um tanto quanto conturbado para a comissão técnica de Golden State. Vários movimentos enfraqueceram o grupo desde o ano passado e eles ainda podem não ter acabado. Afinal, Kenny Atkinson, principal assistente de Steve Kerr, é um dos favoritos para assumir o cargo de treinador do Cleveland Cavaliers a partir de 2024, 2025. E aí, ele fala que por conta dessas saídas, né, que rolou ali na, que rolaram na comissão técnica do Warriors nos últimos anos, e por conta dessa possível saída do Kenny Atkinson, o time estaria cogitando o nome do Darwin Ham. Então, calma, tá? Calma, eu sei que pode ser meio assustador ver o nome do Darwin Ham associado ao seu time, mas no caso aí seria só para a vaga de assistente, né, para fazer parte da comissão técnica, não para head coach. E assim, cara, é só um detalhe, né, sobre essa questão do Kenny Atkinson ser favorito, um dos favoritos, né, assumir o cargo do Cavs, eu acho uma ótima, tá? Só dando aqui um pequeno pitaco, eu acho uma ótima. Eu acho que ele seria um nome perfeito para o Cavaliers e o encaixe dele ali com o elenco, eu acho que teria uma química legal. Eu acredito que o Doravamite, eu adoraria trabalhar com o Kenny Atkinson, tá? Só para pontuar isso. Voltando, eu acho que o Darwin Ham pode ser um nome interessante para fazer parte da comissão técnica. Primeiro, porque o Warriors precisa realmente repor, né, algumas saídas. A comissão técnica do Warriors perdeu recentemente o Mike Brown, né, que foi para o Kings, fazendo um trabalho excelente, inclusive, apesar de na temporada passada, né, ter sido meia boca, ainda assim foi um trabalho muito bom. Pode perder agora o Kenny Atkinson, então o time precisa realmente repor saídas. E o Darwin Ham, apesar de ter sido um desastre como head coach, acho que dá para a gente rotular, sim, a experiência dele como head coach do Lakers, foi um desastre. Apesar de ter sido um desastre, como assistente ele foi bem. Ele foi muito elogiado quando foi assistente do Budenhauser lá no Milwaukee Bucks, tanto que foi por conta do bom trabalho dele como assistente que o Lakers contratou ele. Então, eu acredito que poderia ser interessante para o Warriors ter o Darwin Ham ali na sua comissão. Não sei se para ser o braço direito do Steve Kerr, não sei, mas eu acho que seria interessante, porque, de novo, como assistente, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Então, eu acho que é isso. E, sinceramente, eu acho que esse é o papel que o Darwin Ham vai executar nos próximos anos. Então, eu acho que depois do seu trabalho no Lakers, acho que para ser contratado como head coach, velho, vai demorar muito tempo. Acho que vai precisar de alguns bons anos para ele meio que fazer a galera esquecer do que foi a passagem dele no Lakers, para aí sim alguém ter confiança de bancar o Darwin Ham de novo como head coach, porque ele ficou meio queimado no mercado. Ele, o Griffin, né, do Bucks também, são caras que ficaram queimados. Então, eu acho que o Darwin Ham, ele vai meio que ter que exercer esse papel de assistente mesmo, porque, como head coach, eu acho difícil. E talvez seja a dele, sabe? Talvez, realmente, o Darwin Ham tenha nascido para ser um assistente. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Não é demérito. Tem caras que nasceram para ser head coaches, tem caras que nasceram para ser assistentes. E o Darwin Ham talvez tenha sido, tenha nascido para ser realmente um assistente. E beleza, é isso. É da vida. Por exemplo, o Mike Brown, ele foi treinador, virou assistente e voltou a ser treinador. O Mike Brown, ele evoluiu, né? Ele evoluiu muito. Ele cresceu muito. E hoje é um dos melhores treinadores da NBA. Apesar de ter sido bem questionado na temporada passada. Então, talvez o mesmo processo aconteça com o Darwin Ham. Talvez hoje ele seja um assistente. Daqui a alguns anos, com preparo, aí ele pode voltar a ser head coach e pode até fazer um bom trabalho. Ou, como eu disse, talvez ele seja mesmo um assistente e tenha que permanecer sendo um assistente. Mas, enfim, é isso. É isso. O Anthony Slater fala que o Warriors está conversando. Até o momento, as partes não chegaram a nenhum acordo. Mas o interesse existe. E eu repito, para ser membro da comissão técnica, eu acho uma boa. Eu realmente acho uma boa. Mas, bom, qual que é a sua opinião? Você acha que é legal para o Darwin Ham, esse recomeço como assistente? Ou você acha que ele deveria, sei lá, velho, brigar e só aceitar a cargo de head coach? Comenta aí que eu quero saber. E para o Warriors, você vê valor? Você enxerga valor na chegada do Darwin Ham? Manda aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.